Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Olha que paisagem mais incrível, incrível. Algumas cidades da região de Shiga. Em volta do Bioaco, é o maior reservatório de água doce do Japão. Parece um mar, mas é um lago. Incrível, né galera? Olha que vista maravilhosa. Para quem está no Japão, eu estou na parada de Otsu. A cidade de Otsu. A parada da rodovia, né? A parada da rodovia está aqui. O caminhão está embolado ali no meio. O japonês passou a baixada aqui para não sair do vídeo. Mas olha que incrível, velho. Lindo demais, irmão. Tem uma ponte lá na frente, que cruza uma parte mais estreita do lago. Ixi, o zoom está no máximo. Região montanhosa, bonita para caramba. Esse Bioaco tem bastante prainha, área de camping. Eu nunca vim, cara. Tenho vontade de vir. É uma praia de água doce. E aí, curtiram a paisagem? Caramba. Quem me segue no Instagram e no Facebook, vai ver foto. E aqui no YouTube, eu vou postar esse mini videozinho. Da hora, velho. Hoje a viagem é longa, hein? Deu 900 quilômetros. Eu estou subindo de Okayama para descarregar em Camiso e Baraki. Um abração para todo mundo. Beijos. Aqui é você no Japão. Paisagem linda. Digna de porta-retrato, né? De wallpaper. Tchau.